O PortoBank, o banco do grupo PortoSeguro, oferece aos seus novos clientes a possibilidade de contratar qualquer um dos seus cartões de crédito com anuidade isenta no primeiro ano. Além da varieta internacional que você está vendo na tela agora, sem custo algum para sempre, você pode solicitar as versões Gold, Platinum, Infinity e Black também. E pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso, que basicamente todos os cartões da PortoSeguro oferecem uma anuidade gratuita de um ano. Porém, se você quiser, para sempre vai ter um cartão gratuito ali, só que ele não vai ter muitas vantagens. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos cartões, suas vantagens, seus benefícios e como você vai estar solicitando para estar usufruindo esse benefício de anuidade grátis. E até já coloque na sua mente, após esse primeiro ano, você vai ter que pagar anuidade, porém tem valores ali que fazem zerar ou fazer você pagar 50% apenas da anuidade. E pessoal, eu sou o João Leida, você está no Cotema Life e caso você goste desse tipo de assunto sobre cartões, bancos, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal para acompanhar nossos vídeos diários. Eu falo nossos porque tem os vídeos do Célio aqui também. Beleza pessoal, então vamos lá sobre o assunto. Nesse vídeo eu vou colocar para vocês imagens diretamente do site da PortoSeguro, da PortoBank. Então caso fique alguma dúvida no ar aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo o site. Por lá você vai conseguir pedir o cartão também que você se interessar ali, o cartão que se enquadra para você, no seu nicho. E também caso você queira, você pode estar baixando diretamente o aplicativo da PortoSeguro, da PortoBank. Se você pesquisar Porto, ele já vai estar te mostrando na loja de aplicativo. Mas pelo site também você consegue fazer isso. Então esse primeiro cartão que eu coloquei na tela para vocês, o cartão PortoBank sem anuidade. Esse realmente é o nome dele e é o primeiro cartão ali que ele vai te liberar anuidade grátis para sempre. E ele vai ter um tag de pedágio grátis, sem anuidade. Apenas quando você passar, ele vai descontar, né? E você vai ter que pagar os seus créditos ali na sua carteira. E com isso, pessoal, esse cartão é para você ter um relacionamento. Caso você tenha nome sujo, você seja negativado, esse cartão ele vai te aceitar, vai te liberar um limite mínimo, que pode ser até 50 reais ali. E depois, eu sempre falo para as pessoas, se você começar o relacionamento com o PortoSeguro, ele pode te oferecer um Gold, um Infint, um Black com o tempo, né? Você pode pegar um cartão melhor ali dentro. Mas, ok, o segundo cartão será o PortoBank Gold. Esse, ele tem poucos benefícios. Eu vou colocar para vocês na tela os benefícios que ele tem. E após esse um ano gratuito que você tem, ele vai te cobrar até 37 reais por mês de anuidade. Porém, eu vou colocar na tela para vocês também, se você conseguir fazer gastos ali, você vai conseguir até zerar ou pagar apenas 50% da anuidade. Nosso terceiro cartão da lista é esse PortoBank Platinum. E lembrando, os benefícios geralmente vai ser o quê? Vai ser pontos ou até mesmo você consegue acessos às salas VIPs. Como eu estou mostrando para vocês na tela, você está vendo os benefícios. Todos os cartões têm aquela tag de pedágio gratuito, porém, cada cartão vai melhorando um pouquinho mais, né? Esse Platinum que está na tela para vocês, ele tem um Porto Plus e ele vai acumular até 2 pontos, né? E como você viu o Gold antes, ele acumula 1.5 pontos. E também com isso, após o primeiro ano, pessoal, ele vai cobrar 54 reais mensalmente na anuidade. E também, você está vendo na tela, tem como zerar essa daí, só que vai muito em cima do seu gasto. Eu vou colocar os detalhes na tela para não ficar comentando muito sobre. Então você pode pausar o vídeo ou realmente entrar no site e ver a informação exata naquele cartão que você quer. Nosso quarto cartão do PortoBank será o Infinity. Bom, esse Infinity, ele já praticamente é um Black, né? Como você pode ver, ele já tem aquele tag de pedágio, como eu já falei para vocês, tem um ano gratuito. E também o Porto Plus, ele acumula até 3.5 pontos. E também ele tem acesso a gratuito para você e para dois acompanhantes na sala VIP. Então já basicamente é um cartão Black, né? E vou colocar também para vocês agora na tela como que faz para zerar, quanto que você vai precisar gastar para zerar a anuidade dele. Que basicamente é R$130,00 ao mês se você não fazer aqueles gastos ali. E vamos para o último cartão, que é o Black, né? Que é o mais difícil, o mais nichado ali, que são poucas pessoas que vão conseguir. E vão conseguir manter ele com R$0,00 de anuidade também após o primeiro ano. Como você pode ver, ele acumula a mesma quantidade de pontos de 3.5 do Infinity. E também tem o mesmo benefício para você e para dois acompanhantes na sala VIP. Então os benefícios do Infinity e do Black ali vai ser os mesmos. E também vai ser a mesma quantidade de dinheiro que você precisa gastar. E também a mesma anuidade seria se você não gastasse esses valores que estão na tela. Então, pessoal, eu queria ser curto, rápido e fazer uma edição legal para vocês para colocar na tela realmente. Qualquer coisa você pode parar o vídeo e ver essas informações. Ou realmente, se não te passar a informação completa aqui, se você quiser alguma coisa a mais, você pode entrar no site. Qualquer dúvida também você pode deixar nos comentários. Mas realmente, todos os cartões são com a primeira anuidade gratuita. E aquele primeiro cartão internacional, caso você queira, para sempre e vai te dar essa anuidade gratuita. Mas como eu já comentei com vocês, o limite liberado por ele é baixo. Então, se você prefere ou precisa de um limite um pouco maior, peça outro cartão ali. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho